Música 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 Uma rede guiada? Aliás, guiada... Abre lá, vem em frente TÁ COMEÇAANDO Música 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 Começou agora Tadinho, tem o galho Obrigado. 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 O que é essa? O que é essa? O que será que você... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.